Olá, professores! Estamos começando a UFG Científica dessa semana. Nós estamos recebendo a professora Fabiana Jordão da Universidade Federal de Catalã, que vai conversar um pouco com a gente sobre o processo de ser mãe e cientista no período de pandemia. Ela teve um artigo publicado em um livro que reuniu mais de 100 trabalhos de mães cientistas de todo o mundo. Então, vamos lá! Olá, professora! Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pela oportunidade também da gente divulgar um pouco o nosso trabalho, né? Nesse período tão complicado, tão difícil para todos. É um prazer. Professora, eu queria que a senhora iniciasse falando um pouco do artigo da senhora que foi publicado no livro. As organizadoras solicitaram na chamada que fosse feito um relato, né? Um relato em tom pessoal, né? Sobre a nossa experiência como mães, como cientistas, né? Como professoras, enfim. Eu fiz esse relato em tom pessoal, mas eu não consegui desvincular o teor político do relato, né? Eu, como mãe e como professora, eu tenho a sorte de contar com uma rede de apoio que me auxilia nas questões com os filhos, né? Mas eu sei que não são todas as mães, né? Que contam com essa rede de apoio. Isso, aliás, é uma coisa rara de se encontrar, né? Então, eu escrevi um pouco sobre isso. Certo. E professora, a gente sabe, né? Que a mulher já tem a dupla jornada, casa, trabalho. Infelizmente, essa realidade ainda existe. Na pandemia, isso ficou mais evidenciado, né? Porque as mulheres estão dentro de casa, tendo que se desobrar para fazer o trabalho remoto, o trabalho doméstico, cuidar dos filhos. Como tem sido esse processo para professoras e cientistas? Bom, historicamente, né? A gente sabe que o mundo do trabalho, ele não foi estruturado para a mulher, né? O mundo do trabalho, ele... E o mundo da ciência, como consequência, né? Ele prevê que a ciência, o cientista, ele conta com uma pessoa que esteja em casa fazendo o trabalho de cuidado, do trabalho reprodutivo e exercendo os trabalhos domésticos, né? Então, isso, historicamente, já impacta as mulheres, né? Já é a primeira desigualdade que vai acontecer, né? Em termos práticos, né? Houve um... Foi feito um estudo da UFRGS, né? Da Federal do Rio Grande do Sul, Sobre mulheres, sobre mães cientistas, né? E foi constatado que das mães cientistas entrevistadas, apenas 28% estão conseguindo submeter artigos para publicação, manter uma rotina de produção normal, né? Então, assim, a gente vê que o fato de ficar o dia inteiro com crianças em casas, né? A rotina de trabalho remoto, onde a vida profissional e a vida pessoal se misturam ali, né? Os cuidados com a criança, a rotina de aulas online, né? Tem um impacto muito... Tem tido um impacto muito grande sobre as mulheres, né? Principalmente no quesito de conseguir cumprir prazos, né? Escrever teses e artigos, né? Acho que a pandemia, ela acabou escancarando diferenças e desigualdades que já existiam. Sim. Professora, quem quiser ter acesso ao livro Maternidades Plurais, Diferença e Relatos, Aventuras e Oceanos das Mães Cientistas na pandemia? É, o livro está disponível no site da editora Biden, está disponível gratuitamente. É só preciso entrar no site www.biden.com.br e fazer um cadastro que eles já disponibilizam o livro. Sobre as instituições, a senhora acha que elas estão pegando, pagando, no momento de dar apoio para essas não-incentivistas? É, eu acho que essa diferença, né, é uma diferença que está enraizada, né, na história do trabalho, na história das instituições, né, essa questão da invisibilidade do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo e dos trabalhos de cuidados, né, ela está arregada em todas as instituições, né, teria que, então, haver uma mudança cultural ali, né, cultural, onde as mulheres não fossem penalizadas por ser mães, né, porque é o que acontece, né, Então, institucionalmente, eu acho que as agências de fomento poderiam prorrogar prazos para editais, bolsas, né, prestação de contas, entrega de relatórios, né, eu acho importante que as instituições, né, as universidades possuam grupos de trabalho, né, que reflitam sobre essas diferenças de gênero, né, considerando, que considerem adequações em horários de reuniões, né, uma melhor redistribuição de carga horária, de atividades administrativas, né, que considere também o lançamento de editais de incentivo e apoio a mães e pesquisadores, né, e também uma alteração nos critérios de avaliação de currículos e competências, né, a maternidade, ela não pode ser excludente ou algo que desvalorize a mulher, né, e eu acho que, principalmente, né, dentro dessa mudança de cultura, haver uma mudança na cultura masculina, sobre a responsabilidade, né, sobre a responsabilidade masculina dentro desses modelos parentais, né, Legenda por Sônia Ruberti